Ó, é o MC Thales, MC Bruninha DK e o DJ WN Senta aqui mozão, vamos conversar Já faz um tempão que eu quero te falar Te contar como anda a nossa relação Briga atrás de briga, vários momentos chatos Tá faltando um sorriso, aquele beijo e abraço E será que ainda cê não percebeu Tudo bem mozão, vamos conversar Já faz um tempão que eu quero te falar Te contar como anda a nossa relação Briga atrás de briga, vários momentos chatos Tá faltando um sorriso, aquele beijo e abraço E será que ainda cê não percebeu E será que ainda cê não percebeu Tudo bem mozão, já sentamos, precisamos conversar Já imaginava o que você ia falar Já sabia que era referente a nossa relação Está meio difícil da gente se acertar Não quer nadar com nada e ainda quer conversar Você não dá atenção, só quer curtir uns bailão E o meu beijo e abraço quer ganhar Referente às brigas, tu para pra pensar Eu sou sua fiel e sabe que eu sou de fechar E de noitado em noitado me deixa aqui em casa Então faz por onde pra gente não termina Referente às brigas, tu para pra pensar Eu sou sua fiel e sabe que eu sou de fechar E de noitado em noitado me deixa aqui em casa Então faz por onde pra gente não termina E aí Legenda Adriana Zanotto